A CIDADE NO BRASIL Vamos lá galera, mais um vídeo de troféu aqui em LEGO Star Wars O Despertar da Força E dessa vez o troféu é mais alguma coisa Que a gente tem que destruir 7 terminais com Kylo Ren Então eu já coloquei aqui nos dois slots o Kylo Ren Pra não ter erro E eu também ativei essa habilidade aqui Que é destruir ao contato Pra não ter erro Agora o que a gente precisa fazer É chegar aqui no capítulo 8 Jogo livre Colocar aqui ó, sala do escudo Lembrando que são 7 terminais Vamos tentar achar o 7 Pra fazer o troféu pipocar Bora Então aqui ó Vou colocar aqui também o Kylo Ren Pra não ter erro E aí vamos destruir aqui os terminais de computadores 1 2 Eu não vou sair atirando que nem louco Nada disso Pra não causar algum inimigo aqui Destruir sem querer algum problema Mais um terminal aqui 3 2 2 3 5 5 5 5 6 6 6 8 8 8 9 10 13 14 15 A gente tem que ficar trocando os personagens Pra interagir aqui Colocar aqui o... 5 6 11 17 15 Beleza Nem vou subir ali Vou colocar aqui também Aí vamos ver Aqui no corredor Tem mais um Tá calma nessa hora Tem um ali no fundo que eu já tô vendo Aqui ó Olha os caras atiraram aqui nesse hein Então pela minha conta já foram quase seis E o último eu acho que tá lá no fundo Preciso de alguém que tenha o gancho Deixa eu ver se ele tem Preciso de alguém com granada Deixa eu ver se ele tem Não tem granada O bafete Ah agora aqui tem que ser Tem que colocar mais alguém aqui com Deixa eu ver se esse aqui Não Colocar mais alguém com arpão A Phasma tem Beleza Trocar aqui pro Kylo Ren E aí vamos encostar no último terminal aqui E é isso aí Troféu pipocou aqui Bem simples galera Só toma um pouquinho de cuidado aí Pra não Sair atirando que nem louco E esses foram Os sete terminais aqui Boa sorte aí pra quem for platinar E fazer 100% Você está muito enganado Não vai me converter como fez com meu pai É inútil resistir meu filho Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Ajude o canal a crescer Curta Compartilhe Comente Inscreva-se Fui Inscreva-se 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 A CIDADE NO BRASIL